Música É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo Vai não se apega não, eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau, é 100% bandido Vai não se apega não, eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau, é 100% bandido Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tchau, é 100% bandido Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo 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 E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vai ser sequência de do meu escritório Obrigado.